Viva Nossa Senhora Aparecida! A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou há mais de 300 anos. Surgiu lá em São Paulo, mais precisamente na cidade de Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, no ano de 1732, quando no momento de muita dificuldade, no período da escravidão, três pescadores estavam pescando e quando lançaram as redes, encontraram o corpo da imagem milagrosa. E no segundo lance, nas águas, encontraram a cabeça de Nossa Senhora Aparecida. Desde aquele encontro tão milagroso, tão providencial da graça de Deus, tantas bênçãos tinham acontecido naquela região do Rio Paraíba do Sul, lá em São Paulo. Depois de tantos anos de devoção, a fé na intercessão na padroeira do Brasil só vem crescendo. Aqui em Sergipe, a cidade de Nossa Senhora Aparecida, distante a aproximadamente 90 quilômetros da capital sergipana, não carrega apenas no nome o fervor pela santa. A tradicional romaria leva milhares de fiéis à cidade todos os anos, no dia 12 de outubro. O padre Jadilson foi o idealizador e não esperava que a festa ganhasse tamanha proporção. Eu assumi a paróquia no início de janeiro de 2003 e a nossa primeira festa foi uma festa simples, uma festa a nível paroquial. Nesse período, eu solicitei do santuário uma réplica de Nossa Senhora Aparecida e nós, então, fizemos com que esta imagem visitasse todas as paróquias do setor agreste. E nós, então, percebemos a sensibilidade do povo. Com essa sensibilidade, então, nós inauguramos a peregrinação em 2004. No momento em que nós criávamos, nós pensávamos que iria crescer, mas não que cresceria a tal ponto como hoje está realmente a realidade. Nós devemos tudo isso à fé do povo à Nossa Senhora Aparecida. O percurso começa aqui no povoado Queimadas, no município de Ribeirópolis. São cerca de 8 quilômetros de distância até a cidade de Nossa Senhora Aparecida. Antes da Romaria, uma missa é celebrada para abençoar o caminho dos fiéis. A lavagem da igreja e das imagens dos santos são feitas pelos anfitriões, que preparam tudo com muito carinho. Para sexta-feira, com fé em Deus, nós temos tudo aqui presente. Isso é a maior boniteza. É uma coisa muito importante para nós aqui do povoado, porque é muito bom. A gente trabalha, mas vale a pena a caminhada de Nossa Senhora Aparecida. A festa, que desde 2015 é considerada patrimônio cultural e material do Estado de Sergipe, completa 15 anos de história. Aquela Romaria que nasceu pequenininha, com cerca de 600 pessoas. Essa Romaria cresceu ao longo desses 15 anos e hoje nós já somos mais de 160 mil pessoas que no dia 12 de outubro chegam aqui para celebrar. Este ano, nós vamos celebrar aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora uma missa de duas em duas horas, para que ninguém fique sem rezar, sem falar com Nossa Senhora, sem fazer o seu pedido, o seu agradecimento. No ano passado, cerca de 160 mil pessoas estiveram presentes. E para este ano, a expectativa é que esse número chegue a 200 mil. Para receber os peregrinos, a cidade se prepara para esse dia. A prefeitura este ano está mobilizada para fazermos com que os nossos peregrinos tenham uma boa estadia aqui na nossa cidade, se sintam bem à vontade e que a festa está transformando aqui Nossa Senhora Aparecida em um evento grandioso, onde está melhorando a vida dos nossos comerciantes, os ambulantes que vêm aqui também para vender seus objetos. A festa movimenta a economia do município. Comerciantes da cidade comemoram o aumento das vendas e do consumo. E comerciantes de outros estados aproveitam para garantir uma renda extra. A gente anda de cidade em cidade e hoje, a gente chega hoje e daqui, no dia 12, vem muita gente e a gente arruma um dinheiro extra a mais para ajudar. A gente trabalha fazendo uma boa parte desse artesanato há 15 anos. Agora, para aqui especificamente, só apenas 5 anos que eu venho. É um dia importante que a gente tem que se preparar bem para atender os nossos romeiros. Sou romeiro de Aparecida Simone perdeu a mãe aos 6 anos de idade e encontrou em Nossa Senhora o amor materno. E vou pagar quando chegar a hora E Nossa Senhora foi quem me acalentou, me encarregou nos braços. O que eu não tive de amor de mãe, porque eu fui privada aos 6 anos de viver com a minha mãe, eu passo tudo isso para o meu filho e sempre digo a ele que siga sempre os caminhos de Deus. E o meu filho hoje é consagrado, a Nossa Senhora Aparecida. E ela também cuida dele, como ela sempre cuidou de mim. E louvar e engrandecer o nome dela com os louvores é a maior alegria da minha vida. Eu faço tudo por Nossa Senhora. Sou romeiro de Aparecida Dona Gisélia e seu Antônio estão juntos há 52 anos e acompanham a festa desde a primeira edição. Na sala da casa, a imagem da santa deixou marcada a fé do casal. Nós não perdemos uma missa e nem perdemos uma noite, não. Graças a Deus. Estamos velhinhas, ela com 72 anos e eu com 76. Mas graças a Deus nós estamos muito felizes. Já passei muitas coisas difíceis e muitas alegrias também. E sou feliz. Sou feliz porque tem Deus no meu coração. Nossa Senhora Aparecida. Eu confio muito e ele não vai deixar eu sofrer tanto. Nem mesmo o cansaço da longa caminhada é motivo para desistir. Aqueles que creem em Aparecida como mãe, amiga e conselheira têm a sensação de nunca estarem só. Nossa Senhora sempre foi um exemplo enorme na minha vida. É aquela que sempre me dá forças para continuar, para ser cada vez mais ativa na igreja, como católica e também na sociedade, fazendo o meu papel como cristã. Sou Romeiro de Aparecida, devoto de Nossa Senhora. Devo uma promessa a ela e vou pagar quando chegar a hora.